Viva o Natal! Só um sustinho pra começar, viu? Que vinte o nó que tá vindo chegou! Viva o Natal! O cara finge bem, viu? Vou contatar! Viva o Natal! Viva o Natal! Viva o Natal! Viva o Natal! Tá ficando nessas carreiras todas... Tomou um sustinho, pô? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Papai Noel chegou! Acho que eu tô lá do mundo, Papai Noel! Tá batendo no Papai Noel, rapaz? Eu tô trabalhando aqui nesse calor! Toma um sustinho! Viva o Natal! 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 Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! É São Papai Noel, desejando um Viva o Natal! Eu pensei que era um Papai Noel pra cor! É da Chaopim! Viva o Natal! Viva o Natal! Viva o Natal! E aí, como é que tá? Coração tá bem, deu pra ver, viu? É o último do ano, susto! Viva o Noel! Viva o Natal! 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 Viva o Papai Noel! Viva o papai noel! Viva o Natal! Ai, que curto! Perdi meu filho! Perdeu o que? Tris gêmeos, é? É, três! Boa sorte! Viva o Natal! Viva o Natal! Viva o Natal! É o papai noel! É a primeira vez que eu vi o papai noel? Se acostume porque esse aqui é do pobre, viu? É feio assim mesmo. É, não sei, depois da pandemia o dinheiro acabou, meu filho. Nem o oito é pra fazer, senhor. Trigo o Natal! Trigo o Natal! Viva! É o papai noel, meu filho. É o papai noel, meu filho. É o papai noel. Sem que acolher, sem que acolher, sem que acolher, sem que acolher. É a mentira, eu tô aqui amanhã, tô indo aquilo por cima. Pede na foto. Ixi! Olha a minha criança, calma, papai noel. Esse ano tá diferente. Pede na foto. monta por cima. Somos voltando. Ai paura,adsul. Ai paura,adsul. Ans fundraising não é o espirito natalino. Um monte, cinco, cinco. Mônicaxinha, Mônicaxinha, como é que tá a Mônicaxinha? Vivo Natal! Tô sustinho, vem aqui pro Natal, eu não queria pro Natalinho, cadê? Seu filho vai tomar mal, não é possível, você é quem gosta de tomar o sujo. Seu filho vai tomar mal, não é possível, você é quem gosta de tomar o sujo. Que fruta da retreta! Que fruta da retreta! Deixa eu ver se é o cara. Ei, não é o cara, não é o cara. E aí, Samuel, dá um nozinho aqui pro Papai Noel. Tá? Dá um nozinho. Mônicaxinha, meu. E aí? Tira o voto. Tem o que ela vai tirar a foto? Tira a foto, tá? Tira a foto. Aí, pega ele. Pega ele! E Papai Noel? Papai Noel! Papai Noel! O que é o Papai Noel? Fala, Samuel! Ei, Rafael! É Noel! Oh, oh! Oh, oh! Ai, tá gelando! Ele conhece o calor do corpo, ele já sabe que não é parente dele. É, a criança conhece, então! Olha o Papai Noel! O que é o Papai Noel? O que é o Papai Noel? Com o Papai Noel! Com o Papai Noel! Esse é da choppinha, viu? Não deu pra fazer oi ou nada direito! Não deu pra fazer oi ou nada direito! Não deu pra fazer o Papai Noel? Não tem! O dinheiro não deu pra comprar completo! Depois da pandemia a coisa ficou difícil! Aí! Bota lá na internet e me marca, viu? Exatamente! Lá na internet! Que força doce! Toma cinco! Toma cinco! Toma cinco! Toma cinco! Toma cinco! Toma cinco! O que é o Papai Noel? O que é o Papai Noel? Ah, é verdade! Tá maci... Eu era um ala dos porta-mar, eu era um ala dos porta-mar, e para a dor de ala, eu tinha visto de mal, a dor de hoje. Você vai falar do Natal? Como é que vai? Bom beijo! Feliz Natal! Pra todos nós!